Vultos do Espiritismo apresenta A vida surpreendente de Batuíra Apolo Oliva Filho Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, nasceu na Freguesia das Águas Santas, Portugal, em 19 de março de 1839. Aos 11 anos, emigrou para o Brasil, vivendo 3 anos no Rio de Janeiro, transferindo-se depois para Campinas, São Paulo, onde trabalhou por alguns anos na lavoura. Mais tarde, fixou residência na capital bandeirante, dedicando-se à venda de jornais. Naquela época, São Paulo era uma cidade de 30 mil habitantes. Ele entregava os jornais de casa em casa, conquistando nessa profissão a simpatia e a amizade dos seus fregueses. Muito ativo, correndo daqui para acolar, a gente da rua o apelidava o Batuíra, nome que o povo dava a narceja, ave pernalta, muito ligeira, de voo rápido, que frequenta os charcos, à volta dos lagos. Convivendo com os acadêmicos de direito do Largo de São Francisco passou a dedicar-se à arte teatral, montou o pequeno teatro à Rua Cruz Preta, depois denominada Rua Senador Quintinho Bucaiuva. Quando aparecia em cena, Batuíra era aplaudido e os estudantes lhe dedicavam versos como estes, salve grande Batuíra com seus dentes de traíra com seus olhos de safira com tua arte que me inspira nas cordas de minha lira estes versos de mentira. Aquela altura da sua vida passou a fabricar charutos, o que fez prosperar as suas finanças. Adquiriu diversos lotes de terrenos no Lavapés, onde construiu sua residência e, ao lado, uma rua particular de casas que alugava aos humildes e que hoje se chama Rua Espírita. De espírito humanitário e idealista, aderiu, desde logo, à campanha abolicionista, trabalhando denodadamente ao lado de Luiz Gama e de Antônio Bento. Em sua casa e abrigava os escravos foragidos e só os deixava sair com a carta de alforria. Despertado pela doutrina espírita exemplificou no mais alto grau dos ensinamentos cristãos, praticava a caridade, consolava os aflitos, tratava os doentes com a homeopatia e difundia os princípios espíritas. Fundou o jornal Verdade e Luz, em 25 de maio de 1890, que chegou a ter uma tiragem de 5 mil exemplares. Abriu mão dos seus bens em favor dos necessitados. A sua casa no Lavapés, que era ao mesmo tempo hospital, farmácia, albergue, escola e asilo. Ele a doou para a sede da instituição Beneficente Verdade e Luz. Recolhia os doentes e os desamparados, infundindo-lhes a fé necessária para poderem suportar suas provas terrenas. A propósito disso dizia-se de Batuíra, um bando de aleijados vivia com ele. Quem chegasse à sua casa, fosse lá quem fosse, tinha cama, mesa e cobertor. De suas primeiras núpcias com Dona Brandina Maria de Jesus, teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que veio a se casar com Dona Flora Augusta Gonçalves Batuíra. Das segundas núpcias teve outro filho que desencarnou aos 12 anos. Mas, apesar disso, Batuíra era pai de quase toda gente. Exemplo disso foi o Zeca, que Batuíra recebeu com poucos meses e criou como seu filho adotivo, o qual se tornou continuador da sua obstituição Beneficente que ele fundara. Eis alguns traços da personalidade de Batuíra pela pena do festejado escritor Afonso Chimiditi, em 1873, por ocasião da terrível epidemia de varíola que assolou a capital da província, ele serviu de médico, de enfermeiro, de pai para os flagelados, deu-lhes não apenas o remédio e os desvelos, mas também o pão, o teto e o agasalho. Daí a popularidade de sua figura. Batuíra era baixo, entroncado e usava longas barbas que lhe cobriam o peito amplo. Com o tempo essa barba se fez branca e os amigos diziam que ele era tão bom, que se parecia com o imperador. Batuíra era tão popular que foi citado em obras como, História e Tradições da Cidade de São Paulo, de Hernani Silva Bueno, A Academia de São Paulo, Tradições e Reminiscências, Estudantes, Estudantões e Estudantadas, de Almeida Nogueira, A Cidade de São Paulo em 1900, de Alfredo Moreira Pinto. Escreveram ainda sobre ele J.B. Chagas, Afonso Chimiditi, Paulo Alves Godoy e Zeus Vantuiu. Batuíra criou grupos espíritas em São Paulo, Minas Gerais, e Estado do Rio, proferiu conferências espíritas por toda parte, criou a livraria e editora espírita, onde se fez impressor e tipógrafo. Referindo-se ao seu desencarni, Afonso Chimiditi escreveu, Batuíra faleceu a 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comove-se com o seu desaparecimento. Que idade tinha? Nem ele mesmo sabia. Mas o seu nome ficou por aí, como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza ao céu, dessas que se vão fazendo cada vez mais raras num mundo velho, sem porteira. Música